Olá pessoal tudo bem hoje vou fazer essas berinjelas aqui ó com carne eu tô aqui com 400 gramas de carne aí eu piquei elas em tiras coloquei no saquinho que estava guardado na geladeira mas eu cortei ela em tirinhas aí pode ser qualquer carne essa carne que eu estou utilizando aqui é miolo de assém tá bom é uma carne mais em conta e eu vou cortar berinjela agora para mostrar para vocês como vou estar fazendo essa receita de hoje e vamos aprender mais uma receitinha de hoje aí olha só eu lavei muito bem nossos nossas berinjelas e agora rachei elas assim aí que que eu vou fazer vou picar elas em tiras aí vai ser em tiras mais ou menos dessa largura aqui tá bom vou picar elas dessa forma aqui ó desse jeito tá bom coloquei nossa carne aqui na panela vou colocar aqui um pouquinho de sal e agora vou colocar os outros temperos que a gente vai utilizar colocar aqui agora colorau que eu gosto muito eu vou colocar aqui ó dois dentes de alho picado 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 tá e vou colocar um pouquinho também de pimenta do reino aí a gosto é uma meia colher de chimichur se não gostar não coloca coloquei aqui no fogão já ó e agora vou colocar aqui um fio pouco de azeite para poder fritar essa carne e agora vou mexer aqui muito bem vamos deixar essas risca de carne fritar olha só pessoal eu coloquei a tampa aqui para ajudar no cozimento da carne para ficar um pouco mais macia tá bom agora sim ó nossa carne já fritou e agora vou colocar aqui um pouco de cebola picado em tiras também tá pimentão amarelo pimentão vermelho e aí eu coloquei aqui a nossa berinjela cortei elas assim ó ó e agora vou deixar ela cozinhar um pouquinho aqui mas não vou deixar cozinhar demais não tá bom eu vou colocar aqui mais um pouquinho de molho aqui ó e aí eu vou colocar a tampa para dar uma tinha um pouco aqui o nosso a nossa berinjela e vamos dar uma olhada aqui ó já deu uma murchada eu falei não vou deixar cozinhar demais porque eu não quero ter um pouquinho muito e olha que delícia pessoal você já fez berinjela assim faça aí depois me fala fica uma delícia não precisa cozinhar demais não tá bom assim ó já está bom já o meu sal e eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal porque para mim tá um pouco sem sal e olha só que delícia e já está pronto também agora vou retirar e vocês verem como ficou bom então pessoal está pronto ó coloquei aqui nessa travessa olha só que que delícia que ficou essas berinjela com risca de carne ficou maravilhosa espero muito que vocês tenham gostado se você quiser pode colocar um cheiro verde por cima também se não quiser assim já está ótimo o que mais fica com Deus e até o próximo aí se Deus quiser tchau